Vou trazer agora a reportagem A vida dos pais da Nicole se transformou, hein? A história da Nicole a vida dos pais se transformou desde que ela foi diagnosticada com uma doença rara No quinto mês de gestação a mamãe e o papai descobriram que a bebê tinha uma má formação congênita e ela precisaria inclusive de muitos cuidados Olha como ela nasceu, bem pequenininha precisando de ajuda E a Nicole tem que começar a fazer o que? Um tratamento especial e esse tratamento infelizmente custa caro Para pagar pelos exames e cirurgias o Luiz, o pai dela, teve uma ideia Ligou para os grandes clubes de São Paulo e pediu camisas autografadas para fazer uma rifa solidária O Corinthians foi o primeiro a colaborar. Dá uma olhada Eu e Michele estão casados há cinco anos e para completar a família sonhavam com um bebê No ano passado veio a notícia tão aguardada pelo casal Michele estava grávida e no chá revelação os pais descobriram que esperavam uma menina Nicole Emanuele No quinto mês de gestação junto com a emoção de ver Nicole no ultrassom surgiu também uma preocupação A criança crescia no útero da mãe com uma má formação na coluna vertebral Eles chamam isso de mielo-meningocele É um defeito no tubo neural e isso traz uma sequência de outros problemas Nicole nasceu em fevereiro e com apenas 15 dias de vida já tinha passado por duas cirurgias Hoje ela está com seis meses e durante esse período já voltou ao hospital diversas vezes A Nicole precisa de um longo tratamento para conseguir se desenvolver Além do acompanhamento com especialistas ela tem que fazer exames e procedimentos médicos que não são cobertos pela rede pública de saúde Desempregado desde o início da pandemia Luiz Ismael encontrou uma alternativa para tentar ajudar a filha Enviou o e-mail para os principais clubes de futebol do Brasil pedindo uma camisa autografada pelos jogadores O objetivo é rifar a camisa e levantar dinheiro para curar a pequena Nicole O Corinthians entrou em contato comigo e ofertou uma camisa de futebol feminina com a assinatura o autógrafo dos jogadores titulares do masculino Para as pessoas que quiserem ajudar a recém-nascida e ter a chance de ganhar uma camisa feminina do Corinthians oficial e autografada pelos jogadores é só entrar no site vaquinha.com.br e buscar por Rifa Solidária Camisa do Corinthians Autografada A família da Nicole precisa arrecadar R$ 16.800 para continuar o tratamento da recém-nascida Olha, vamos lá Já tem a camisa do Coringão? Vamos ter a camisa do Verdão Eu vou arrumar a camisa do Palmeiras Tá bom? Vou arrumar a camisa do Palmeiras Vou pedir para o Edu Dracena conseguir as assinaturas lá do Palmeiras Acho importante Nessa hora a gente tem que se unir Nessa hora a gente tem que ser solidário tem que ajudar Eu sei que os clubes recebem muitos pedidos e muitas vezes a gente não sabe se chega na pessoa certa mas falou com o Gotinão aqui, falou com a pessoa certa A camisa do Palmeiras eu estou garantindo Vamos arrumar a do São Paulo também? Vamos, tranquilo Vamos falar com o Júlio Cazares? Vamos, isso, isso Vou falar com o Júlio Cazares Então, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou falar com o César Filho Isso Perfeito? Mas vamos arrumar a do São Paulo também Porque nós somos rivais Estamos disputando aí a Libertadores agora a Palmeiras Mas aqui é Mas não tem inimigo É uma causa justa Pra todos nós aqui Por exemplo, eu sou goleiro Eu adoro o Everton goleiro do Palmeiras Mas eu acho o Cássio um grande goleiro Eu sou fã do Cássio O Cássio é maravilhoso O Volpi também é um bom goleiro do São Paulo O Volpi Não, você acha É a sua opinião Legal Ele tem até Ele tem sobrenome de um artista O Volpi Ô Lombardão O lance é o seguinte O legal É o seguinte Tem a rivalidade Mas o importante é a gente se unir nessa hora E o futebol é pra diversão É pro entretenimento É pra zoar os amigos Não, não é? Cadê o Johnny? Aí, sumiu Falou do Corinthians Ele sumiu Então é o seguinte Tem a do Corinthians Eu vou arrumar do Palmeiras Vou falar com o César Filho pra gente arrumar uma do São Paulo Futebol Clube Que ele é o São Paulino mais famoso da Record Por que eu não estou falando do Lombardi? Porque o Lombardi ele é meio mussarela meio calabresa Ele é São Paulino mas chega aqui ele tá É ou não é? Não é Eu não sou tão fanático atuante assim como o César é O César é bem atuante É, o César é Vamos lá Então é isso Estamos garantindo então aqui uma do São Paulo uma do Palmeiras do Palmeiras Tá tudo certo Já tá garantido Tá bom? Porque se eu não conseguir eu vou comprar e levo lá pra autografar Eu mesmo levo aqui no centro de treinamento do São Paulo aqui na Marquês que aqui do lado da Record também a gente passa lá leva pra autografar Só me dá uns dias né? Pede amanhã que amanhã sexta-feira não dá tempo É verdade Pra semana que vem eu consigo Tchau